Lá no meu Instagram tá rolando um sorteio de uma paleta de corretivos e três pincéis da Macrylan Então vão lá me seguir que vai rolar mais sorteios e participem desse E é isso Oi gente! E hoje eu vim fazer um vídeo que eu tô adorando ver Que é coisas que todo mundo ama e eu não E gente... Não me odeiem depois desse vídeo, eu sou chata pra caralho E antes de eu falar as coisas que eu odeio Não se esqueçam de se inscrever no canal quem não for inscrito E curtir o vídeo pra eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo E também me seguir nas minhas redes sociais que eu vou deixar por aqui pra vocês E tá gravando? Tá gravando E antes que vocês perguntem do batom que eu tô usando É o mascavo da Dylos E no meio pra fazer o degradê é o Vanilla da Feminimake Que também tem na loja parceira do canal, Jaqueline Rosa Cosmetics, como vocês sabem Então vamos começar o vídeo Começando com comida, eu sou muito chata pra comida Mas eu vim dizer aqui umas coisas que eu realmente não gosto A primeira delas é sorvete Eu não gosto de sorvete, mas não aqueles... Valeu! Mas não aqueles sorvete artesanal e aquilo lá eu gosto Tipo, de doce de leite, essas coisas É tipo sorvete de supermercado, assim Da Nestlé, flocos E o que eu mais odeio é de flocos Ai, eu acho muito sem graça, napolitano Ai, não gosto Outra coisa que eu acho muito sem graça É que todo mundo veja as pessoas, tipo, tacando na boca Comendo isso puro, é chantilly Ah, não gosto Tem uma grande lista aqui de comidas que eu não gosto E a outra é camarão Eu já gostei muito de camarão, camarão frito Mas hoje eu não como A única coisa de camarão que eu gosto é o estrogonofe de camarão da minha avó Tipo, só da minha avó E eu gosto do caldo e eu como, tipo, um camarão E eu sou a única pessoa que cata os camarões pra não comer Não gosto de camarão Outra coisa que eu acho muito sem graça É, tipo, quando tu vai na padaria e tem aquela vitrine de torta Com aqueles cremes Ah, não tenho nenhuma vontade de comer Eu gosto de brigadeiro, de coisa, assim, gorda Mas creme de chocolate, essas coisas em cima de torta Ai, eu odeio E outra coisa que, assim, essa eu realmente não gosto E muita gente gosta é coco Beijinho Ai, coco pra mim não dá Tipo, assim, se tiver uma comida inteira, eu tô comendo Eu senti um ralinho de coco Eu vou tirar dentro da boca porque eu não engulo coco Outra coisa que todo mundo ama e eu odeio São essas bolinhas aqui Não é que eu odeio, mas, gente É muita propaganda enganosa São os hidratantes de boca da IOS E eu não acho que hidrata Eu não acho que deixa uma sensação boa na boca E eu não gosto mesmo Eu comprei porque tava super na moda E todo mundo paga, nossa, 50 reais nessa bolinha E eu não gosto nada Pra mim não hidrata nada E nem tem cheiro muito bom, então E no verão, uma coisa que eu não entendo Marca de biquíni E eu sei, muita gente gosta Muita gente vai me xingar Mas, assim, ai, eu não acho bonito Tipo, a pessoa tá inteira preta E aquela marca de biquíni aqui Que parece um top Ai, não gosto Uma coisa que eu não sou muito fã Que meu namorado brigava comigo Antes Ainda briga, às vezes É tirar foto Eu não sou das que mais tira foto Não lembro de tirar foto É ele que fala Vamos tirar uma foto Eu não lembro mesmo Não é uma coisa assim Ai, vou me arrumar pra tirar foto Tanto que no meu Instagram não tem muitas fotos minhas Porque eu realmente não lembro de tirar foto Então eu não sou muito fã de tirar foto, não E tem duas séries que eu já tentei assistir E eu achei super sem graça Tipo, eu não consegui gostar Eu assisti vários episódios E a primeira é How I Met Your Mother E eu não acho legal Tipo, eu não achava engraçado Então eu vi alguns episódios Mas, assim... E a outra série é Modern Family Que eu escuto muita gente falando Tipo, as melhores séries do Netflix Vídeo por aqui no YouTube Tem vários Mas eu não consegui assistir também Tem outras que também não me encantaram Mas eu só vi um episódio dele Não vou dizer que eu odeio Mas essas... Não é que eu odeio É que, tipo, ai... Tanto faz na vida Não assisto Voltando pra uma comida que eu esqueci É sashimi Eu amo sushi Amo sushi Mas, assim, sashimi Eu acho muito estranha a consistência do peixe cru No sushi eu gosto Mas comer ele, assim, cru Eu não gosto Tipo, ah, não desce Sério E agora mesmo Vocês vão me achar estranha É que eu não sou das mais fãs de carinho Tipo, assim... Ai, não encosta Não encosta em mim Eu tenho agonia Essa coisa de gente me pegando Gente pegando meu cabelo Às vezes eu fico até meio assim Tipo, ai, tira a mão de mim E a única pessoa que eu gosto Que faça carinho em mim É meu namorado E no começo eu não gostava muito Eu era meio assim, sai Mas qualquer outra pessoa me tocando Eu não sou muito fã Tipo, ai... Não encosta Não encosta mesmo Limites E essas foram as coisas Que eu separei pra vocês Se alguém se identificou Com as coisas que eu odeio Me deixa aqui embaixo Pra eu não me sentir tão sozinha no mundo Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Um super beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.